Música Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim criar pra vocês um vlog de aniversário do meu avô E se vocês querem conferir, eu só continuo assistindo o vídeo, vamos lá? Música 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 Bom gente, então eu tô com essa roupa, porque chegou aqui no meu avô É o cosplay que eu vou fazer no próximo APBC, que é da Lulu Guardia Estelar Que é a boneca que eu jogo no UOL E é isso galera, mas é só por isso que eu tô com essa roupa mesmo E é aniversário do meu avô de 80 anos Música 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 Bom gente, então foi isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal Um big 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 beijão e tchau tchau Música 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 Música